Item 4, processo 48.5151.86.2014.92. Reajuste da refágio no áudio de 2015 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a partir de 22 de abril de 2015. Diretor-relator, doutor André Pettone. A Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, é concessionária de serviços públicos de distribuição e atende 5,5 milhões de consumidores, o que proporciona um faturamento anual de 4,8 bilhões de reais para a empresa. E no processo tarifário de 2014, que foi aprovado pela resolução 1714, de 15 de abril, a tarifa então foi reposicionada em 14,68%, sendo 10,76 de componente econômico e 4,10 de componente financeiro. E nós tivemos também a RTE no final de fevereiro. O caso da Coelba foi homologada pela resolução 1858, de 2015. E naquela ocasião, os custos adicionais considerados foram alocados como componente financeiro, ou seja, não se mexeu na tarifa econômica, na RTE só alteramos como financeiro, mantendo as tarifas homologadas no processo de 2014. Para a Coelba, o efeito médio foi então de 5,36. A SGT, pela nota técnica 85, de 2015, consolidou o cálculo e reajuste de 2015 da Coelba. Em 10 de abril, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Coelba, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo de 2015, conforme disposto na resolução 652, de 2015, que estabelece o novo rito. Está certo que o prazo, a gente precisa trabalhar para que seja dado o maior prazo para que esse Conselho de Consumidores tenha tempo de se debruçar sobre as informações encaminhadas. Hoje, a informação foi passada na sexta, dia 10, e hoje nós já estamos deliberando. Tem que calibrar melhor isso, se as informações não estão, nem sua completude concreta é concluída, mas nós podemos avaliar uma estratégia de liberar essas informações, pelo menos com 15 dias de antecedência, na medida em que já tenhamos algum material já conclusivo. Porque, de fato, o Conselho de Consumidores tem reclamado e tem razão, o prazo é muito pequeno. Recebem isso na sexta, para se debruçar para terça de manhã já estar opinando. É um regulamento que, como nós colocamos, é importante que ele tenha eficácia, é importante que seja dado o tempo razoável para que esses Conselhos de Consumidores se debrucem nos cálculos. Ou seja, não é um regulamento pró-formas. Essas informações precisam ter um tempo adequado para que seja escrutinada pelo Conselho de Consumidores. E a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou, é o relatório, passo à fundamentação. O reajuste tarifário anual da COELBA conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 11,43%. 13,34% para os consumidores conectados em alta tensão média e o de baixa tensão média de 10,45%. Os fatores considerados no reajuste, temos que o efeito médio de 11,43% decorreu do reajuste dos itens de parcela A e parcela B, ou seja, calculado como índice de ajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da inclusão de componentes financeiros, que serão arrecadados no próximo período e da retirada do passado. Então, a atualização de custos parcelar e parcela B, que seria o IRT econômico, contribuiu para um efeito médio de 9,80%. Ao se adotarem como base de comparação, além dos custos parcelar e parcelar B, atualmente contidos nas tarifas, os custos aquecidos na RTE, mediante componente financeiro, foi de 9,55%, referente à variação dos custos da parcela A e 0,25% da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 5,57%. Já o efeito da retirada de componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de 3,94% no reajuste. Assim, desse modo, nós temos um IRT de 9,80%, que é parcela A e parcela B, acresce-se um econômico de 5,57% e retira-se o que já foi recuperado nesse processo do 14,15%, que representa 3,94%. Aí, esse cálculo que conduz a um efeito médio de 11,43%. Já vou direto aqui à tabela 2, onde a parcela A, nós temos um impacto dela de encargo de 7,13%, de custo de transmissão de 1,57%, de custo de energia de 0,84%, o que conduz a um total de parcela A de 9,55%. A parcela B de 0,25%, a parcela B de 0,25%, que conduz, então, um IRT econômico, como havíamos dito, de 9,80%. Aí, entra na conta os financeiros, e aí nós estamos inserindo 5,57% e retirando 3,94%, o que dá o efeito médio de 11,43%. No que diz respeito à parcela A, o valor total dos encargos setoriais, em comparação com os referentes à RTE de 2015, corresponde ao efeito médio de 7,13%. Dentre eles, destaca-se a majoração da CDE, com o efeito médio a ser percebido de 6,67%, em razão principalmente da inclusão de cota estabelecida para concessionária referente à conta CR, não incluída na RTE. Frisa-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito, que ocorreu no ano de 2014. Aqui a parte encargo sobre o custo da energia comprada. Esse sofreu variação de 1,81% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento de tarifário de 0,84%. E esse acréscimo decorre principalmente do aumento do montante contratado em MWh de 23,96% no CCR por quantidade, em relação à RTE, cujo efeito na aquisição de energia foi de 1,09%, enquanto que a variação da tarifa média foi negativa de 3,95%. Outro item com efeito relevante na aquisição de energia foram os leilões de ajuste. Com a metodologia, então, de recorte, foi estabelecida para valorar a compra de energia na RTE 2015, houve adensamento desse produto, que era de 3,06 meses, na RTE. E como no processo ordinário, o horizonte para recuperar é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste, então, no custo total de energia, foi muito maior que o considerado na RTE. Aí nós temos aqui a tabela de aquisição de energia da empresa. O importante é colocar aqui o mix de energia na RTE era de R$ 123,02, agora, após o reajuste, passa para um mix de R$ 125,33. Então, houve um aumento de 1,88%. E sobre a tarifa de energia referente à geração distribuída proveniente da afluente geração, foi calculado o reajuste da tarifa econômica de energia elétrica relativa à geração distribuída proveniente da afluente geração de energia, que resultou em R$ 180,10 o megawatt-hora para aplicação a partir de 22 de abril de 2015. Esse caso aqui da afluente deve ter sido uma contratação no âmbito daquele quesito de geração distribuída, que a distribuidora pode contratar isso. da desverticalização, então é uma geração distribuída, oriunda já da desverticalização. Aqui só mostrar é que como é oriunda da desverticalização, não se opera aqui o limite de repasse do VR, que a lei veio posterior. Mas só apontar aqui que mostra como a geração distribuída é efetiva. Ou seja, a distribuidora podendo exercer aquela prerrogativa legal de contratar até 10% do seu mercado com geração de fontes distribuídas, observamos aqui uma geração a 187, ou seja, inferior e muito inferior ao custo das térmicas. O que ocorre hoje é que após a edição da lei, há uma vedação de repasse do valor da contratação de geração distribuída às tarifas, que está limitada ao VR. E o VR é uma média de leilão estruturante, o que faz com que a tarifa da geração distribuída tenha um valor muito baixo, em torno de cento, não sei quanto está hoje, mas algo de cento e quarenta reais, cento e trinta e poucos reais, em ordem de grandeza, o que deixa o mecanismo inoperante. É um mecanismo que existe e que não está sendo exercido em função disso. Então é interessante que se façam reflexões na linha de desconcatenar o repasse da geração distribuída ao limite do VR. Temos que estudar uma metodologia diferenciada em que represente de forma adequada o preço da fonte. E aqui é a demonstração clara disso, que quando tem uma geração distribuída, com um preço que remunera a fonte, a construção da fonte, aí pode ser PCH, pode ser eólica, pode ser solar, pode ser biomassa, de qualquer sorte esse valor é bem inferior do que os custos da térmica, ou seja, ele opera em prol da motricidade tarifária, porque geração distribuída existe, há um valor inferior ao das térmicas, e isso pode estar ajudando as tarifas na linha de se pagar um valor de geração inferior ao custo de térmica. E que hoje, de novo friso, que o mecanismo é inoperante pelo fato de que as distribuidoras só podem repassar para a tarifa o valor do VR, e como o VR é média de leilão estruturante, então o valor é muito baixo, então não remunera a fonte, e como não podem contratar a geração distribuída, contratam no valor das térmicas. E sobre a parcela B, nós temos que o custo da parcela B representa 35,75% dos custos das concessionárias. Seu incremento correspondeu a 0,25% do total de efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 14 e março de 15, do IGPM, de 3,16, subtraída de um fator X de 2,71. Então o componente PD e T já foi definido, 0,84% para o PD e 2% para o T, no processo de revisão tarifária. E agora vamos estabelecer o componente Q. E no caso da COELGA, a gente identificou, senhores diretores, que o DEC e FEC, no período de avaliação, que foi 13 e 14, caiu. De menos vírgula 5,97%. Isso significa que a quantidade de, a duração da interrupção e a frequência de interrupção reduziu. Ou seja, a qualidade do serviço prestado melhorou. E isso faz com que o componente Q do fator X seja negativo de 0,33. Então, dessa maneira, para atualizar o valor da parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 3,16, subtraída de um fator X de 2,51, resultando em uma parcela B de 0,65. O gráfico 3 e 4 apresenta a composição de receitas sem contributo. Vou chamar a atenção ao gráfico contributo, porque é o que, de fato, se opera. E contributo, o serviço de distribuição representa 26,3%, de energia 31,8%, custo de transmissão 3,2% e o encargo setorial de 12,13%. Nós temos aqui o total dos tributos de 26,3%. E agora, então, finalizamos aqui a análise do reajuste que chamamos de econômico, que é a parcela A e a parcela B. E vamos agora para os financeiros. Então, o financeiro, vou tratar primeiro da parte que será incorporada. E do que será incorporado, nós temos como representativa CVA, concernente a encargo do serviço de sistema e energia de reserva, assim como no processo passado, representando repasse negativo de R$ 223 milhões, com efeito no reajuste negativo de menos R$ 4,42 milhões. Nós temos também a CVA, que afeta os custos de aquisição de energia, que representou um repasse de R$ 737 milhões e R$ 960 mil, que conduz a um efeito positivo no reajuste de R$ 14,57 milhões. O efeito foi causado principalmente pelo elevado custo de acionamento das térmicas. E na tabela 4, nós temos, então, a consolidação dos valores dos financeiros que vão ser inseridos na tarifa para serem recuperados nesse período de R$ 15,16 milhões, que, feito a conta entre positivo e negativo, o total é R$ 282 milhões remanescente. E a SGT destacou, na sua nota técnica 85, que o efeito médio a ser percebido, então, pelos consumidores da Coelba, de R$ 11,43, contribuíra para que a tarifa do B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos em 5,06%. Ou seja, abaixo da variação do IGPM, que foi de R$ 61,93, e do IPCA, que foi de R$ 59,24. Aqui, no caso da Coelba, acontece um efeito interessante. Quando a gente analisa a tarifa individualmente, o efeito médio que está sendo homologado, que propõe aqui para a homologação do colegiado da Anel, é de um aumento de 11,43%. Isso a gente fazendo análise isolada, tarifa RTE, tarifa de agora. Agora, se a gente contextualiza a informação, a gente observa que, mesmo após o aumento tarifário, o residencial da Coelba vai alcançar o valor de R$ 388,36. Como observamos, é 5,06% do valor de 2007, que era R$ 369,64. Mas, nesse íntegro, a tarifa variou, alcançando o pico de 2012, de R$ 404,01. R$ 404,01. Então, o que significa dizer que os consumidores da Coelba, mesmo após o aumento que está sendo avaliado hoje, em torno de 11%, vai ter uma tarifa residencial inferior ao que era praticada em 2012. Então, mais uma vez, a informação tem que ser olhada de uma forma contextualizada. E sobre a subvenção da CDE, também não vou ler aqui o texto, mas, uma vez, é uma medida que sempre faço questão de pontuar, acertada, que começou a ser praticada a partir de 2013, em que o desconto da política pública agora é rateado por todos os consumidores, coincidimos no universo de pagantes e beneficiários. Isso faz com que seja repassado, mensalmente, pelo Eletrobras, a Coelba, no período de abril de 15 e março de 2016, um valor de R$ 22.426.857,22, isso referente à conta CDE, para custear a política pública. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-0051-86-2014-1992, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril, que conduz no efeito a ser percebido pelos consumidores de 11,43%, sendo 13,34% para o de alta tensão e 10,45% para o de baixa tensão, fixar a tarifa de uso e distribuição de energia, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Coelba, estabelecer o valor também das DITs, aprovar os valores de previsão anual de encargo do sistema de energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso à conta CDE, homologar o valor mensal de R$ 22.426.857,22 de recurso da CDE, ser repassado pela Eletrobras da Coelba, e também homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da afluente geração de energia, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator, proclamo que a editoria decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,43%, sendo de 13,34% para os desconectados em alta tensão e, em média, de 10,45% para os desconectados em baixa tensão e demais condições do voto relator. Próximo vídeo. Tchau. Tchau.